Aprovada na Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência chegou hoje aqui ao Senado Federal. A expectativa dos líderes é votar entre 25 de setembro e 10 de outubro. Isso porque aqui no Senado a tramitação é mais rápida, não há comissão especial. O texto já está na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o senador Tasso Gereissati e concluída a análise na Comissão de Constituição e Justiça, segue direto para o plenário do Senado. Então, ou seja, é mais rápido, a análise é mais rápida por parte dos senadores. Agora, isso não significa que não tenha gente pensando aí em mudar o texto. Mas Tasso Gereissati não deve aceitar emendas nessa proposta. Ele pretende fazer aí a PEC paralela, aquela que a gente já falou aqui, que é para colocar justamente os estados e municípios dentro da reforma da Previdência. Isso, ao que tudo indica, ficará mesmo para uma PEC paralela, uma proposta de emenda constitucional que vai tramitar aí paralelamente a proposta da Previdência, começando no Senado e daqui seguindo para a Câmara dos Deputados. Dito isto, vem as questões políticas. O que vai atrapalhar mesmo, o que dá todo mundo de olho, é como será aí o futuro de Eduardo Bolsonaro e também quem será o futuro Procurador-Geral da República. São esses assuntos que vão tomar aí os próximos dias da política. A reforma, todos consideram que vai seguir a sua tramitação e será aprovada aqui no Senado Federal. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.